Eu criei um inimigo mortal aqui no Keydrop, que é uma nova caixa, que tipo assim, me ripou, mano. Ela literalmente fez 20 mil reais saírem do meu colo por causa de 200. Foi uma batalha que eu vi um drop insano acontecer, na verdade é o drop mais caro possível dessa caixa aqui que a gente tá desafiando, essa caixa de 350 reais. E tava tudo certo pra eu ganhar aquela batalha, quando na última caixa eu dropei uma skin com valor um pouquinho alto demais e não conseguimos pegar essa Butterfly Gama Doppler de 15 mil reais, mano. Hoje eu vou tentar novamente ganhar esse item, mas tipo assim, essa caixa aqui tá me deixando maluco. Tô começando a sair do sério. Essa caixa de 350 reais tá conseguindo me tirar do sério, velho. E bom, a ideia é o seguinte, eu tô aqui na batalha de caixa do Keydrop, onde na minha opinião é um dos lugares mais insanos pra você buscar skins raras. Claro que existe uma chance, quanto mais adversários você tiver, menor a sua chance de ganhar. Então existe um risco, mas quanto maior o risco, maior a recompensa. Bom, essa caixa aqui, cara, essa caixa aqui, eu vou abrir ela em batalhas de 10. Batalha de 10 parece que é o que funcionou, quando a gente tava abrindo essa caixa aqui em batalhas e veio o Butterfly, só que eu não consegui vencer. E eu vou colocar 3 bots do lado de lá, né, como se fossem meus inimigos. A gente vai tentar dropar os itens mais insanos no modo underdog, vamos que vamos. Eu juro que se eu ripar nessa caixa aqui, eu desisto, eu desisto de abrir ela, eu paro, tá, eu quito. Mas hoje a gente tá aqui pra tentar tirar a diferença das duas vezes que essa caixa aqui já me ripou, mano. Vamos que vamos, a gente quer ela. A gente quer essa Butterfly Gamma, a gente quer em um dos 3 bots, e a gente quer não dropar nada muito caro, tá? Não podemos dropar facas, luvas, Cavulcan, Upfade, nada do tipo. Começamos lá com uma AK de 600 reais lá na direita, uma Filmjector, boa. Provavelmente vai dropar algumas vezes luvas. Opa, M4, Prince Swing e Gutylori. Vamos ver se vai dropar algumas luvas aqui também, porque quando são muitas caixas, velho, tudo pode acontecer. Por enquanto eu não tô vencendo, mas eu também não tô muito preocupado. Nossa, essa cabula de esporte aí que eu peguei custa 800 pila, velho. Tem mais 5 caixas. Vamos lá, vamos lá. Opa, a Caffeine Jacket de 1.300, mano. Meu Deus. Alplighting Strike de 3,5k. Essa batalha já tá valendo uma nota. Me segura. Não tô vencendo, velho. Gut, gut, gut. Beleza, tamo vencendo. Essa a gente tá vencendo, meu coração. Faz certo, meu coração e minha garganta. Meu Deus do céu, eu não posso dar uma palavra caro. Isso, velho. Meu Deus do céu, velho. 17 mil, puta que pariu, velho. Ai, respira, respira, vende tudo. Galera do céu, eu vou chorar, velho. É a primeira vez que eu ganho uma batalha nessa caixa aqui do G-Drop. Essa caixa tava me dando tanto prejuízo. Não sei se vocês acompanharam, mas nos últimos dois ou três vídeos, toda vez eu ripava nessa caixa. Meu Deus do céu. Mas vamos continuar na busca da Butterfly Game Adopter. Abrindo 10 caixas, a gente viu que o bagulho fica louco, velho. O bagulho começa a ficar... Começa a ficar doido. Dá uma aquecida nos motores, parece. E aí começam a vir uns drops sensacionais. Então vamos nessa. Segunda batalha. 10 caixas de novo. Começamos já com uma Classic Blue Steel e uma Fuel Injector de R$1.300 cada. Meu Deus, eu dropei uma Cavulcan com float muito baixo até. Field Tested. Custa R$1.400. M4 Printstream lá na direita. Beitou com a Butterfly Game Adopter lá embaixo, mas não veio ela. Não, mano. Eu dropei uma faca, velho. Caraca, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ainda dá pra gente tentar vencer isso daqui. Tá, vai ter cinco caixas. Tem uma diferença aí de R$2.000 pro bote que tá ganhando no momento e pra mim. Então, na verdade, eu tô bem ferrado já. Vamos ser realistas. Mais três caixas. Tudo pode acontecer. Essa caixa é insana. M9 Lory. Caraca, velho. Caraca. O bote da direita, ele tá muito bem. Se ele não dropar nenhuma faca na última batalha ou na última caixa, acabou a batalha pra mim. Vai, botezinho. Vai, botezinho. Perdemos. Tudo bem, tudo bem. Mas deu uma grana boa essa batalha aqui, hein? R$16.000. Cara, eu me sinto liberto dessa caixa aqui e eu tô até com vontade de abrir outras. Então, vamos fazer o seguinte. Como a gente já viu que é uma insanidade abrir essa caixa 10 vezes, vão abrir, além dessa daqui, sei lá, alguma outra depois dela. É, vou colocar aqui essa caixa de R$700 depois, só pra tentar fazer uma maluquice. Eu não acho que uma caixa ali no final vai mudar o rumo da batalha, mas pode ser que aumente um pouco o meu lucro se eu já estiver ganhando. Vamos ver. Bora. Começou. Ó, o ideal aqui é que o pote no final seja perto ali dos R$20.000. Só são 3 players agora, então eu acho que não vai chegar em R$20.000. Mas o ideal é que a gente consiga dropar várias e várias facas e luvas durante as batalhas aí. Vamos nessa. Ai, ai, ai. M4 Printstream. Tô mal, velho. Tô mal. Nossa, dropei uma faca agora. Meu Deus. Vai, continua. 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 Ainda não apareceu a Butterfly Gama, galera. E ó, essa batalha aqui tá dando bem ruim pra gente. Na verdade, ninguém tá dropando nada muito bom assim. Vem um M4 Printstream, tem mais quatro caixas e nenhum drop muito insano ainda. Outro M4 Printstream, pelo jeito, é isso que tá vindo, velho. Só que o bot do meio tá levando. Eu espero que na última caixa esse bot do meio drop alguma coisa muito cara, mano. Nossa, velho. Ele tá muito bem. Ele tá só com R$1.000 e eu tô com R$3.000. Vai, caixa de R$700.000. Uma caixa um pouco melhor. Pô, duas USP Printstream. Ah, não. Perdemos. F. Vamos lá. É ela. É ela. Dez vezes. É o segredo que a gente já viu que funciona. Eu quero que venha a Butterfly Gama e eu quero vencer a batalha, mano. Tava muito insano. Quero vencer outra daquela. Mas eu quero que venha facas, mano. Facas boas. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Confiar nessa caixa aqui, mano. A caixa é insana. Por enquanto, só. Xantigos Fire. Skinzinhas baratas. Cuponzinho de R$25.000. Hum, eu dropei faca. Faca de R$600.000. E uma caixa de R$600.000. Vamos lá. Comecem os drops. Aqueceu os motores. Pode parar de dropar rifle, pistol. Vamos dropar luva, faca. Vai. Cinco caixas. Que isso, mano. E droga um churuca. Cadê a caixinha insana? Cadê a caixinha insana que tava dropando tudo? Bora. Mais três, mano. Dá pra acontecer coisa louca ainda. Ah, eu dropei luva, velho. Caraca, velho. É, deu ruim pra mim essa daqui, mano. Copiei e colei a batalha. A gente sabe que dá certo. A gente sabe que dá pra chegar nos 20 mil final aí do pote. Vamos lá, velho. Vamos lá. Preciso que dropa um butterfly game. Eu ganho. Necessito que isso aconteça, velho. Uma faquinha, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Tem drop bom ainda pra vir, mano. Eu sei que essas caixas se escondem em skins boas. Boas facas. Pode vir ursos, Doppler, tem a butterfly game a Doppler, cobalt skulls, alp fade. Bora. Não tá vindo coisa boa. Não tá vindo coisas. Mais quatro caixinhas. Bom, a gente tava vencendo e agora, por causa dessas chanticos, a gente tá perdendo duas facas iguais ao mesmo tempo. Calma lá que começou a ligar o motor aqui do negócio. Será que vai vir mais alguma coisa? Eu tô vencendo. Uma diferença de 200 reais pro meu bote só. Ai, meu Deus. Ganhamos essa batalha. Beleza. 8 mil, velho. Ótimo, ótimo, ótimo. Podia dar 20. Meio que pra fazer algo diferente aqui, pra ter um pouco mais de, sei lá, duelo, vou fazer um x1. Eu espero que esse bot drope logo a butterfly, mano. Dropando a butterfly, não precisa nem ter vários bots. Vamos lá. 10 vezes a caixinha que a gente já viu que é insana, que tá dando muito lucro. Tá dando lucro de 10 mil pra mim. Ou mais, na verdade, um pouco mais, eu acho. Vamos que vamos, velho. Opa, essa AK é cara. Beleza. AK de 700 reais. O bot aqueceu. Melhorou o drop dele ali. Nossa! Dropei uma Fire Serpent. Putz, velho. Tá diferente a Fire Serpent, né? No CS2. O bot droppou uma faca. Caraca! Mas pra ele chegar na minha grana de 4 mil ali, ele tem que dropar mais coisa, né, velho? Nossa! Vai, dropa aquela butterfly. Vai, bot. Ai, quase pegou a Ursus, mano. Vamos, velho. Vamos. Mais três caixinhas. Dropa uma Fire Serpent também, igual eu. Nossa! Passou a Fire Serpent que eu falei. Última caixa. Última chance. Vamos. Ah! Bot amarelo. Bot amarelo. Bom, galera. Às vezes a gente precisa saber quando parar. E eu vou fazer uma última batalha pra gente continuar com bastante lucro, mesmo se a gente perder essa batalha aqui, tá? O importante é que eu sinto que eu, pelo menos, consegui tirar uma vantagem aqui dessa caixa dessa vez. Ganhar uma batalha muito boa. Depois outra batalha muito boa também. Se eu ganhar essa daqui agora, aviar um butterfly gamadop para um desses bots, mano, realizado o meu desejo. Dropei uma faca de mil reais. Tá bom. Ainda bem que ela não vale mais. Bora que ainda tem caixa. E a caixa é insana, velho. A caixa pode vir uns itens muito bons, na moral. Essa faca aí deixou a gente numa posição um pouco complicada. Só que também, se os bots não droparem itens caros, não vai valer muito no fim da batalha. Ó, piscou a butterfly gama ali. Veio uma faca, beleza. Eu quero a butterfly gama em um desses bots, mano. Vai, 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 vai. Ah, não. Dropei uma vulcan. Que isso, velho. Mil e quatrocentos conto. Ô, louco. Uma up lightning strike. Três mil e quinhentos. Faltam só duas caixinhas, velho. Nossa, que droga, mano. Não vai acontecer nada. Última caixa. Não deu pra ganhar. F. Ó, ultiminha. Eu tô com um bom pressentimento de que essa batalha aqui vai ser boa, mano. Itens bons vão ser dropados. Vamos nessa. Começou com uma luva de dois mil, velho. Ô, louco. Muito bom. Uma faca gut lore agora de mil conto. Esse bot CSR que tá louco. O bot tá com esteroides. A cavulca de mil e quatrocentos conto. O bot polex, 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 tá doido também. Calma lá que tem tanto drop que eu não tô conseguindo ler. Me quatro point stream e uma faca. Beleza. Meu Deus, galera. Ah, eu dropei uma faca, velho. Que isso, mano? Calma. Se o bot da direita dropar um item muito bom, a gente ganha essa batalha, velho. Dropa uma fire serpent aí, bot. Uma up fade. Quinhentos reais de diferença. Três caixas. E ele me dropa uma five seven, mano. Duas caixas. Ele dropa uma cabla de esporte, velho. Só que eu dropei uma cabla de esporte. E isso me ferrou nos números. Porque agora o bot polex tá ganhando. Ih, ele dropou uma cavulca, velho. O que que acontece com essa caixa, galera? Mano, essa caixa é muito insana. Essa caixa... Essa caixa é muito louca, velho. Eu tô com vontade de abrir mais, mano. Alguém me segura, velho. Cara, que caixa louca, mano. Que caixa louca. 16 mil. Duas vezes a gente fez 16 mil. Caraca. Galera, eu tô sem palavras, mano. Eu amo que drop. Melhor site pra você abrir caixa, fazer batalhas e participar dos eventos, cara. Além de você poder vir aqui agora e abrir as caixas e fazer batalhas igual eu fiz, você pode participar do evento Arcade Madness, que é um evento que tá por trás das caixas que a gente tava abrindo. Então você vai acumulando aqui os pontos do evento. Depois você pode trocar simplesmente por skins bônus. Ou aqui, né, abrindo as cartinhas, né? Descendo o cano do Mario. Ou vindo aqui no joguinho de pares. Eu gosto de jogar esse joguinho. Então, às vezes, sem fazer nada aqui, você acha o parzinho e você ganha uma skin ótima, né? Então você pode... E pra mim é o melhor jeito. Você pode desenvolver aqui as suas habilidades de jogar, né? O parzinho. E recebendo aqui as skins bônus pelos pontos do evento e tals. Quando você pega duas estrelas, é a melhor recompensa. Ainda tem um menu aqui, o Changer, né? Que se você não tiver com muita paciência, você vem aqui e você usa um monte de pontos de uma vez. Vou usar aqui, por exemplo, 10 mil pontos. Será que eu posso escrever também? É, eu posso escrever aqui também, ó. 20 mil. E aí eu já produzo uma skin que já vai pro meu inventário, ó. 50 reais adicionados no meu inventário aqui do Kidrop. Vou produzir outra skin. Essa, calma aí, vamos colocar agora 40 mil pontos. Quanto que vai dar? Um voucher de 77 reais, muito bom. E ainda tenho 23.891 pontos. A gente pode simplesmente limpar esses pontos aqui todos de uma vez, ó. Copiar, gerar aqui uma skin de 23 mil pontos e, ó, M4 de 55 pila. Cara, esses pontos aqui são bem legais. Além do que, tá rolando aqui um ranking do evento. Então, essas pessoas, no momento, estão classificadas pra vencer esses itens. 100 pessoas vão ganhar itens de graça aqui, né? Por participar desse evento. Isso é muito bacana. Dito tudo isso, se você tiver gostado do site e quiser conferir, o link tá na descrição. E usando o código LUGIN, você garante aí 10% de bônus na hora de depositar. E também consegue participar dos sorteios que eu vou realizar aqui. Confere sempre na descrição dos vídeos pra você ver quais sorteios estão ativos. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Um abraço. Falou.